Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo e hoje, nossa velho, caraca aí Provavelmente estamos olhando para uma mudança histórica, aliás, quase certeza que isso é uma mudança histórica no jogo Galera, estamos de cara para uma das atualizações mais bizarras de toda a história do jogo, tá? Primeiro de tudo, a atualização 9.1, pelo que está dizendo a Wargaming, você não vai precisar baixar de algum lugar Enfim, sei lá, cara, sei lá, porque eu nunca vi isso na minha vida Você vai atualizar dentro do jogo direto, nem sei se você vai perder os replays dessa vez Mas enfim, galera, a 9.1 vai trazer mudança em todos, todos, quase todos, tá? Todos os tiers 10, velho, e pelo jeito o pessoal não está gostando não, cara Dá um vote aqui pra caramba, dá um vote aqui pra caramba, mas enfim, a gente vai ver isso tudo com calma Como vocês podem ver, a Alexandra postou isso aqui no Discord da própria Wargaming Você está vendo, eu não tenho permissão para mandar mensagem aqui, então quem pode mandar Como vocês podem ver, é só o pessoal da Wargaming, tá? E aqui está a listinha completa, anunciada, oficial pela Wargaming, tá? A gente já tinha uns leaks, né? Enfim, um... como é que fala isso em inglês? Ah, uns vazamentos, tinha uns vazamentos já divulgados no nosso Discord, quem viu, viu E agora virou oficial, tá? Então agora que é oficial, eu vou compartilhar no YouTube, tá? Então galera, vamos que vamos, começando aqui um por um, tá? A gente vai ver tudo isso aqui, tá? Então galera, vamos ao rebalanceamento do Tier 10 Começando aqui pela primeira imagem E como é o primeiro tanque, meu bebê O meu bebê é o logo primeiro, galera Vamos lá, todas as alterações FV215B vai ter o nerf da blindagem, tá? No chassi Mais de 20mm e convenhamos, o chassi já não era tão forte mesmo O HP vai mudar, vai subir 150 de vida, né? Vai subir 150 de vida Teremos o reload diminuindo quase um segundo Então teremos o DPM antigo de volta Olha isso, galera A penetração da HE vai subir 50mm A penetração da HE é absurda já Então basicamente, o FV215B vai ter uma HE com penetração de 170mm Então galera, basicamente as costas de qualquer tanque vai ser Vai tomar HE, tá? Incluindo Jagona, E100, Type-71 Essa galera vai tomar HE de costas E de repente, não testei ainda, vai tomar de lado também Meus amigos! Ah, mas eu tô ansioso Ah, mas eu... Cara, vocês têm uma ideia O pessoal que acompanha o canal sabe o quanto que eu tô louco por esse buff, tá? Enfim, vamos pro resto FV4005 vai ganhar um tiro a mais no clip, né? Então o clip agora vai ser de 4 tiros Reload intra-clip vai ser de 2,5 agora Antes era 3, agora vai ser 2,5 Então são 4 tiros com 2,5 de segundos entre eles Vai ter a HE nerfada, tá? Por 3km por hora Dano do tiro vai ser... Vai o quê? Que isso? 50 HP? Então agora o dano do tiro vai ser 410 Era 460, agora 410 Reload do clipe inteiro vai ser aumentado por 4 segundos Ok? Pra ter mais poder de fogo, né? Penetração vai diminuir 10mm na munição principal Badger Badger vai girar mais rápido Vai ter o C-reload diminuído 1 segundo também Assim como o FV215B Blindagem vai aumentar 25mm Rull Sides Isso aqui é o chassi Só que é do lado, é isso mesmo? Enfim, vamos ver, né? Blindagem vai melhorar Dispersão a 100 metros vai aumentar 0,02 Então é o nerf, tá? Vickers Light vai ter o nerf na capacidade de esporte Então o Vickers Light não vai ter o melhor spot do jogo Mas Crossing Capacity will be increased Então mobilidade do Vickers vai sendo bufada Dispersão vai sendo bufada também do Vickers A munição principal vai trocar de APCR para AP Isso é um buff, tá? Penetração vai ser aumentada por 10mm E vai tomar o nerf na blindagem da torre, tá? Precisava, convenhamos 183 Vai tomar o nerf na camuflagem Vai tomar buff na ré Por 2km por hora Penetração da munição principal vai diminuir 10mm Dispersão vai ser diminuída Ou seja, isso é um buff, né? Na dispersão aqui vai ser melhorada Dispersão Na torre também vai ser melhorada Buffada Super Conqueror vai ter mais vida Vai ter mais blindagem lateral É igual o Badger então Badger e Super Conqueror ganhando buff nas laterais Mas vai tomar um nerf aqui no giro da torre, tá? FV4202 vai ter só a PCR trocada por AP Isso também é um buff Dispersão vai ser reduzida Mais um buff Blindagem do chassi vai ser buffada Absurdo 73mm Absurdo isso aqui Blindagem da torre vai ser Aumentada por 49mm E 20mm Meu Deus, cara O FV4202 vai virar uma máquina Tá tendo toda a sua blindagem melhorada, tá? Projeto vai ter Sua mobilidade melhorada aí Por causa da potência do motor Então ele vai poder chegar nas suas velocidades mais rápido A PCR trocada por AP Mais um buff Dispersão a 100m Também buffada levemente, né? Quase não mudaram o projeto Na minha opinião ele vai ficar meio bosta ainda, tá? Eu não gosto do tanque Vocês já sabem Kronvagen Kronvagen vai melhorar o giro da torre Que foi o que foi nerfado Antigamente Só não sei se são os mesmos valores Mas ele precisava desse buff É... Tá diminuindo aí o nível de blindagem do... Do chassi, tá? Então Kronvagen perdendo blindagem É um nerf E... Reload Do clipe vai ser mudado Para... Tá, o primeiro tiro ele vai demorar Para recarregar E o último vai demorar menos para recarregar Então... Mudança que eu não sei muito bem Como me sinto sobre isso TVP Vai... Melhorar a mobilidade Vai diminuir vida Vai trocar a PCR por AP Vai ter reload do clipe inteiro Aumentado por um segundo Reload entre os tiros Ou seja, o reload intra-clipe do clipe Intra-clipe, né? Reload intra-clipe vai ser diminuído Meio segundo Ou seja É... Agora é dois Então vai ser um e meio Intra-clipe do TVP Sensacional Gostei Dispersão Depois de atirar Será... Diminuído By 1 Então... É... Teremos um buff também Na dispersão do TVP Depois de atirar É maravilha aqui O que fizeram com o TVP Tá? 60TP Espero ver um nerf aqui Tá? É... Nerf na vida Aumentaram o giro do tanque Tá? Melhoraram o giro do tanque Então um buff nessa parte E... O motor vai ser nerfado Então 60TP Vai ter uma mobilidade Um pouquinho prejudicada Mas, cara Vai ser compensada pelo giro do tanque Tá? Então nada demais Quase não mudaram nada A MX-50B Cara, essa daqui Dispersão a 100 metros Vai aumentar Tempo de mira Vai aumentar Blindagem Vai diminuir Por 10 milímetros É... Número de tiros no clipe Vai aumentar Então vai pra 4 tiros agora É... Dano por tiro Vai ser 380 agora E o tempo de reload Do clipe inteiro Vai aumentar 6 segundos Então a MX-50B Parece que foi nerfado Tá? Essa sensação De que foi nerfado Vamos ver 4 tiros de 380 Agora a MX-50B Ao invés de 3 tiros de 400 Ou seja Tem mais poder o clipe Mas tá perdendo um monte de coisa Por isso, né? Vamos ver como é que vai ficar Talvez fique interessante Vamos ver Foch Foch vai melhorar o reload Do clipe inteiro Um segundinho Fica bom Dispersão também vai diminuir Ou seja É um buff no Foch A MX-30 Vai tomar um buff No DPM É... Velocidade máxima Vai diminuir 3 km Não gostei Vai tomar um nerf Desnecessário A PCR trocado por AP A MX-MLS-54 Né? O M4 Dispersão vai ser aumentada Ou seja É um nerf Tangestan Shells Aí é um buff É um consumível Aquele igual Do 60TP Né? Que aumenta o RNG É... Caixa de areia Caixa de areia Agora vai virar Provisão Pro MX Tá? Então ele vai ter Essas provisões Aí com ele BatChat Vai melhorar Capacidade de mobilidade Né? Cruzar terreno É... Seu spot Vai aumentar 10 metros Mais um buff A PCR trocado por AP Vida vai diminuir Sem HP Então vai perder vida O BatChat O nerf É... Shall reload boost Ah! Então a gente vai ter Aquele reload No... Possumível de... Intraclip Lembra aquele consumível Intraclip Que o 4005 tem? Então o BatChat Vai ter também Spawn liner também Tá? Então agora o BatChat Pode prevenir De tomar HE Não que ele tome Muito HE também Né? Pra quem sabe Jogar com ele Claro WZ-121 Vai melhorar o motor Simples assim 121B Vai receber Aquela superpotência E aquela blindagem Reativa Como consumível Vai receber o... Pode pólvora? Como é que fala Que esse negócio? Então aquela pólvora Que é aquela provisão Que acelera os tiros Tá? Tipo um supercarga E vai trocar a PCR Por AP Tá? Então é um buffzinho Ali na munição WZ-113 O TD Né? Caraca velho O tanque vai quase Virar uma Beyblade Velho Vai girar mais rápido ainda Tirou o consumível De precisão do WZ A gente vai ver Mais blindagem No chassi E na parte de cima Dele Por 20 milímetros Cara Vai aumentar Toda a blindagem No WZ Surreal Então Buffzão Aqui na blindagem No WZ 113 Vai girar Mais rápido Tava precisando Vai tomar Vai diminuir A velocidade Então temos O nerf Na velocidade De 50 Vai pra 45 Km por hora Temos aqui Blindagem Vai ser aumentada Então vai ter Mais blindagem Agora 113 Tá? Vamos ver Como é que vai ficar Aumentou o peso Do tanque Também aumentou A dispersão Dele Tá? Então 113 Mudou várias coisas Tá ficando Mais móvel Digamos assim Mas o importante Que o DPM Não mudou WZ 111 5A Aquele de colecionador Vai perder Dispersão Então só é um buff Vai tomar um nerf Na velocidade Vai correr menos E reload Também vai ser Diminuído Então temos um buff No DPM Do WZ 111 5A Beleza? Seguindo Para a próxima Temos Alemães Vamos lá Grille Vai tomar nerf Na velocidade Vai melhorar o giro O que para mim Era necessário Então vai tomar esse buff Penetração Da munição padrão Vai melhorar 20mm O que é bom E o dano Vai diminuir Então Teremos o alpha Do grille Caindo para 600 Cara Isso é horrível Desnecessário Na minha humilde opinião Já agora Vai aumentar a vida Da jagona Por 150 HP Dispersão Vai aumentar Então vai ficar Mais impreciso Tempo de mina Vai diminuir Então Isso vai ser um buff Belo buff Diga-se de passagem Spot vai diminuir 5m Vai diminuir A camuflagem Do tanque Então vai ficar Mais fácil De spotar Dispersão No giro Do tanque Vai diminuir Também Então um buff Na estilingada Da jagona Blindagem Nas bochechas Da jagona Vai aumentar 20mm Então agora Vai ficar bom De angular Vai ficar bonito E100 E100 Vai melhorar O giro Do tanque Então temos um buff Dispersão Vai aumentar Nerf Na precisão Então Reload Vai aumentar Então nerf No DPM Do E100 E a blindagem Da torre Vai melhorar 20mm Na frente da torre Então as bochechas Do E100 Vão ficar mais vermelhas E agora angular O E100 Vai ficar melhor ainda Ah gostamos também VK Teremos a dispersão Levemente Buffada Tempo de mira Levemente Nerfado Levemente não Nerfado mesmo 0.4 segundos É bastante coisa Rory Rory vai ter Um giro melhorado Do tanque inteiro E sua velocidade máxima Vai diminuir 5km por hora Leopard Leopard Vai ter essa munição Trocada de APCR Para AP Vai diminuir A vida Do Leopard Então o nerf Dano Do Alpha O Alpha Do Leopard Vai aumentar De 350 Para 360 Legal Maneiro Agora Nada a ver Botou O consumível De precisão No Leopard Porque o Leopard É cego Wargaming Não deu para entender Isso aí Tem que ser maluco Para usar Esse consumível No Leopard Sendo que Pô cara O tanque já é muito preciso E abrir mão De um kit Para isso É sacanagem Enfim Colocaram Aquela pólvora Para acelerar tiro Também Como provisão E50M A PCR Trocou por AP Também Dispersão Vai aumentar Então vai tomar O nerf Na precisão Tempo de reload Vai diminuir 0.3 segundos Mas o Alpha Também vai diminuir 10 de HP Então não sei Se vai mudar O DPM Mas o que sabemos É que o Alpha Vai diminuir Da E50 E o reload Vai ser um pouquinho Melhor VK 72 Velocidade máxima Vai aumentar Para Vai subir 2km por hora E dispersão No giro da torre Aumentou O 0.02 Então ficou mais cego Ainda o VK Mas pelo menos Vai andar um pouquinho Mais rápido Maus Penetração da munição Padrão Vai aumentar 4mm Blindagem Das bochechas Da torre do Maus Vai aumentar 10mm Melhor Para o angular Giro da torre Do Maus Vai diminuir 1.04 Vai diminuir O giro Da torre Do Maus E também O giro Do chassi Então o Maus Vai ficar mais lerdo Para girar Mas convenhamos Acho que esses números Aqui não são Grande coisa E também Vai perder Camuflagem STB1 Vai ter Mais depressão Agora 11 graus De depressão A PCR Vai trocar Por AP E a dispersão Vai ser aumentada Então um leve Nerf Na precisão Mas o resto Aqui é um belo Buff Vamos ver Para a próxima Dobrou dois prints Aqui ainda Concept Dispersão da torre Vai diminuir No giro da torre Isso é um buff Blindagem Blindagem Do upper glacis Vai ser No chassi A parte da frente Do chassi Vai diminuir 15mm Dispersão Sem dispersão Também Vai diminuir Reload Vai diminuir E velocidade Da torre Também vai diminuir Então Ah tá Beleza Vai tomar um buff Na precisão Concept Vai tomar um nerf Na blindagem E no giro Da torre Para mim Era completamente necessário A torre Estava girando Ridiculamente rápido Do concept T95 E6 Velocidade máxima Vai subir 8km por hora Surreal Blindagem Das bochechas Do T95 Vai diminuir 25mm Vai perder Bastante blindagem Na bochecha Vai diminuir 1 segundo No reload Então o DPM Vai melhorar Do T95 E6 E5 Tanque Que todo mundo Estava esperando Velocidade máxima Vai aumentar 5km por hora Surreal Superpotência Vai ser removida Justo Também Gostei Velocidade da torre Vai aumentar O giro da torre Vai melhorar Então Teremos a blindagem Do lower plate Diminuída Então a blindagem Do lower plate Vai ficar mais fraca No E5 Dispersão Vai melhorar Tempo de mira Vai melhorar Também E o peso Do tanque Vai aumentar Então vai ser melhor Agora pra dar RAM O E5 Mas enfim Ele vai demorar Um pouco mais Pra pegar pressão Patton Vamos ver Melhorou O poder do motor Então ele acelera Mais rápido E trocou a PCR Por AP M60 Melhorou a velocidade 2km por hora Eu não sei porque Isso não chegou no Patton Mas enfim Lógica da wargaming Poder do motor Vai melhorar Um pouquinho mais Do que do Patton E a PCR Também vai mudar Por AP Sheridan Mobilidade Vai melhorar Vai perder vida Vai tomar um nerf Na vida Vai melhorar também O spot Por 20 metros Então vai ter um spot Interessante Sheridan E o tempo de mira Também vai diminuir Um segundo Tempo de mira não Desculpa Tempo de reload Então o DPM Do Sheridan Vai melhorar Um segundinho Ali no reload É coisa pra caramba É 3 galera Tempo do reload Vai aumentar Por 1 segundo E meio Então vai ter Mais reload Agora É O giro do tanque Vai melhorar Gostamos Então o E3 Vai girar mais rápido Dispersão Vai diminuir Um pouquinho Então o E3 Vai ficando mais preciso E mais rápido O dano Vai aumentar 40 Então o alfa Do E3 Vai sair de 600 E 40 Para 680 Então o alfa Do E3 Vai ficar absurdo E aí Teremos um aumento Do reload Justo né Enfim Penetração Da munição padrão Vai diminuir 10mm T57 O tanque vai ter Mais vida 50 de HP Reload Do clipe inteiro Foi diminuído Um segundinho Caraca velho Diminuíram o reload Do clipe inteiro É isso mesmo Enfim Giro da torre Vai ser Caraca Que isso Giro da torre Do T57 Vai ser Nerfadaço Nerfadaço Então o T57 Vai girar a torre Devagarzinho Agora Mas faz sentido Vocês vão ver Isso mais pra frente Botaram o consumível De intraclipe E provisão Agora de pólvora Também Para acelerar os tiros Agora Mudaram completamente O perfil de blindagem Do T57 Todo o chassi Vai ser nerfado A blindagem Todo o chassi Vai ser nerfado Enquanto eles vão Buffar toda a torre Então basicamente Estão trocando A blindagem do chassi Pela blindagem da torre Vamos ver como é Que isso vai ficar Mais pra frente Dispersão Vai ser aumentada Também Sendo nerf Na precisão Do tanque E4 E4 vai ter Um buff No giro da torre Terá um buff Também no reload De meio segundo Diminuiu o HP Então tomou nerf Na vida Dispersão Vai diminuir Um buff Na precisão Dispersão Com a torre girando Vai aumentar Então piorou A dispersão Enquanto ele gira E o giro do tanque Também vai melhorar Então é 4 girando Mais rápido Tanto na torre Como no chassi Sensacional M6IO A gente tem Menos vida Agora Menos 150 de vida Baita nerf Perdeu também Motor Então vai ficar Um pouquinho mais lerdo Shell reload boost Então vai receber O consumível De intraclipe Vai receber O consumível De precisão Sensacional Agora O canhão De dois tiros Vai ser interessante Que o problema Era a precisão Agora com o consumível De precisão Fica bom E vai também Receber Aquele Provisão De pólvora Todos os tanques Recebendo essa Provisão de pólvora Blindagem Na proteção Das esteiras Vai diminuir 150mm Caraca Baita nerf Na blindagem Das esteiras Do Ayo Na frente dele Beleza Sobrou alguma Sobrou mais uma Temos os Jussus ainda Que minha voz Já cansou 263 Vai ter nerf No spot Nerf Na potência Do motor Vai melhorar A penetração Levemente E vai ter Nerf Na velocidade Então o 263 Basicamente Tomou um nerf Horrível Coitado T22 Melhorou a capacidade De atravessar terrenos De mobilidade A PCR Vai trocar por AP Gostamos também Velocidade Do giro Do chassi Vai diminuir Então o nerf No giro Do T22 Object Object 260 Teremos Velocidade máxima Aumentada Por 3 km Por hora Gostamos Potência Do motor Vai melhorar Também Então vai ficar Mais rápida Ainda Ok Perdeu vida Então 100 de HP A menos Agora Terá tempo De mira Diminuído 0.2 Segundos Ou seja Um buff Na precisão Também T62 Vamos ver Como é que Ficou o T62A Velocidade máxima Aumentou 5 km Por hora Potência Do motor Vai melhorar 70 Horsepower Então o tanque Vai acelerar Mais rápido Dispersão No giro Da torre Foi aumentada A PCR Trocou por AP Dispersão A 100 metros Também Foi aumentada Então precisão Do T62 Ficando pior Nossa Bem pior Bem pior Mesmo Tempo de mira Aumentou Quase um segundo Então o T62 Que era aquele Canhão a laser Já não é mais Não é mais Então o Leopard Segue com esse Rótulo E aumentou Também a capacidade De carregar munição Object 140 Perdeu vida Vai aumentar A velocidade 5 km por hora Interessante Poder do motor Potência do motor Vai aumentar 120 horsepower Então vai acelerar Mais rápido Bem mais rápido Baita buff Vai ter mais Spots De 10 metros Vai melhorar A camuflagem Do tanque Também E toda A blindagem Do 140 Será nerfada Então o 140 Ficando mais papelão Tá Ficando mais papelão Meio que assumindo Um papel de leopardo Soviético Aí galera IS7 Vai perder Não É Vai perder dispersão Então IS7 Vai tomar um nerf Na dispersão Perdeu vida Também Então vai tomar um nerf Na vida Mas vai girar Mais rápido Agora Então o IS7 Tinha problema De giro Pelo menos Agora vai girar Mais rápido O chassi O peso Do tanque Mudou Então ele vai demorar Para pegar a velocidade E velocidade máxima Vai diminuir 5 km por hora Então a mobilidade Do IS7 Tomando um nerf Interessante Tirando o giro Que deu uma melhorada IS4 É A potência do motor Vai diminuir Então o IS4 Vai ficar um pouquinho Mais lerdo Dispersão Na torre Vai aumentar No giro da torre Blindagem Na frente Ali vai aumentar 40 mm E 50 mm Naquela placa frontal Então galera IS4 Vai virar um mouse Soviético Blindagem absurda Agora Blindagem absurda Que estão lutando No IS4 E agora Aumentaram a vida Dele em 150 HP Então surreal Também o buff Do IS4 Object 268 Reload Vai subir 1 segundo Giro do tanque Vai aumentar Também Então ele vai girar Mais rápido Dispersão Vai aumentar Então ele vai ficar Mais cego Ai cara Tempo de mira Vai diminuir Um pouquinho De nada E o dano Vai subir De 640 Para 670 De alfa Agora Então 268 Vai dar Umas porradas Mais forte Agora na AP Object 907 Dispersão a 100 metros Diminuiu Então buff Na precisão Diminuiu 100 HP De vida Do 907 Então tomou Nerf na vida Penetração Aumentou 5 mm Buff A PCR trocou Por AP Também colocaram Pólvora E calibração De retículo Aquele consumível De precisão Do 907 T100 Galera Só espero ler O nerf Agora do T100 Diminuiu a vida Do T100 Em 50 HP Capacidade De cruzar Terrenos Aumentou Então o T100 Ainda está mais rápido Blindagem Diminuiu Na placa Na frente Em 14 mm Convenhamos 14 mm Não parece muito Mas com esse Angulo absurdo Que é o tanque 14 mm É bastante coisa Então angulado Isso aí Fica bastante coisa Vamos ver Se vai ficar papel Essa placa frontal Do T100 E reload Vai aumentar Então vai tomar Um nerf No DPM E o T100 Beleza galera Essas foram todas As alterações A gente tem a mensagem Final aqui Da Alexandra Do rebalanceamento Do tier 10 Importante relembrar Todos os tanques Agora terão Seu próprio papel Na partida Por exemplo Dois tanques Destrói Dois caça tanques Populares Aqui o Grille E a Jagona Mas agora A gameplay Desses dois São totalmente diferentes Grille É mais Confortável Para jogar Na terceira linha Enquanto a Jagona Agora é um tanque De primeira linha E eu concordo Porque é buffar A blindagem Do tanque Para isso Assim como a vida Então o Jagona Pode tomar de novo A linha de frente Enfim Beleza Só está confirmando A gente não está Nerfando ninguém Nerfando é só Piorar Buff é só Melhorar Então a gente está Rebalanceando Buffando algumas coisas Nerfando outras coisas É Cada e todo tanque Será confortável Para jogar Mas o gameplay Será diferente Para cada um deles O motivo Que a gente mudou tudo É para Melhorar A capacidade de gameplay Desse jeito Você pode ter Novas experiências Jogando com tanques Familiares E eu concordo Galera Eu concordo Com essa parte Porque cara Pô Tu troca de De nação Parece que não está Mudando muita coisa Cara Ah o IS-7 O IS-113 São tanques Que tem as suas diferenças Mas de certa forma Na batalha Parece a mesma coisa Ah o IS-100 O VK Era a mesma coisa E agora Está um pouquinho Mais diferente T-62A O IS-140 Era igualzinho Eles buffaram muito O T-62 O IS-140 ficou nerfado Aí todo mundo Foi para o T-62 E agora o IS-140 Está tendo um papel Totalmente diferente E agora é indiscutível A diferença entre os dois Enfim E eles vão monitorar As estatísticas Para ver se vão mudar Mais coisas Mais para frente Mas galera Só isso Só isso Estamos encarando As maiores mudanças Nos tanques Na atualização 9.1 E de repente Eu mostro para vocês No Open Test Para ver essas mudanças Só digo uma coisa É hora de Praticar O massacre De FV215B De novo Graças a Deus O pai está muito feliz Com isso Beijo galera Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma